O que eu tô tentando fazer esse vídeo? Eu não consigo, tem limite, e eu tô de cara que tem um limite. Enquanto isso, ora pro Nobis, espeta aí, ó, e agora eu irei falar só coisas boas dessa planta aqui. E as coisas boas são, nada, essa planta só corta e gruda toda no seu dedo, enquanto isso, agora por que ela até me grudou, tá louco, eu deixo... O jato... O jato de água. E é o chafari! Ai meu Deus, eu vou ter que desligar. Eu desliguei, eu tava limpando minha salada, eu estava limpando minha salada. Enquanto isso, eu, o regador ambulante, tiro a água da salada. É! Participante especial do vídeo! Cadê você, participante especial do vídeo? Eu não vou. Oh meu Deus! Meu Deus! Isso não me dá fome. Eu vejo uma flor de... Manjericão! Sai daqui, manjericão! Isso que eu chamo de salada estranha. É bolo! O quê? É bolo! Eu não quero comer bolo! Enquanto isso, temos uma visão incrível, uma visão totalmente estranha, de mim. Oi! Veja a perfeição universal, vocês irão ver a perfeição universal. Você irão ver a perfeição universal. Você irão ver a perfeição universal. E bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. E tchau!